Trilha do Morro da Vigília, tá? Aqui é a Praia do Peró, pra lá é a Praia das Contes. Então a gente vai partir pra Trilha da Vigília, do Morro da Vigília, tá ok? Conservação, olha, muito legal, gente. Vamos que vamos. Vagá. Ó, aqui, ó. Mano, que vista. Que lindo. É, mas agora vem devagarzinho. Não, tem outro lado, né, Armini? Um diferente, Armini. Um só do Morro daqui. E eu vou fazer três, né, no caso. Jesus. Olha a trilha. Ó, fazendo tudo por vocês, hein? Gente, olha só. Olha a trilha, gente, a trilha é... Ó, minha mãe já tá lembrando. Meu Deus. Olha que subida. Gente, olha a subida. Gente, deixa muito like, pelo amor de Deus, compartilha. Olha minha mãe subindo. Gente, olha que lindo a mãe. Olha que lindo. Calma, calma. Estão terminando de subir aqui, gente. Mas tem outro morro. Tem outro morro. Eita, Urubu. A gente tá tudo descalço, tá? Ó, o povo é o mesmo. Poucas pessoas sobem por aqui, gente. Poucas mesmo, tá? Vamos tirar uma selfie, né? Caraca, muito top. Poucas pessoas sobem aqui, tá? Lá, né? Olha, ela é linda. Olha, tem gente lá naquele morro lá, ó. Cuidado aí que tem... Aqui, ó, já tem um buraco, ó. Isso lá é. Só aqui, ó. Só no meio, porque pra lá tem um buraco. É, cai lá embaixo. Já era. Olha, ó. Isso aqui é muito grande. É muito grande mesmo. Ó a cor d'água. Ó, sempre na trita, né? Ó, cuidado. É. Eu nem atropecei ele, não. Você falou besteira? Olha. Olha. Eu até tenho umas trilhas. Olha lá. Que maneiro, ó, gente. Tudo pra explorar. Olha que linda que ela lá, ó. Pra subir, pra tirar foto, olha. Isso aí é uma outra aventura. Isso aí é uma outra aventura. Deixa pra próxima. Olha, gente. É lindo demais. Jesus. Caraca. Meu Deus, a cor d'água. Jesus. Que linda a cor d'água. Meu Deus. Que coisa linda, Jesus. Essa é a praia das conchas, gente. É toda a praia das conchas. Já veio aqui. Eu não lembro se eu gravei pra vocês. Acho que não. Mas pra lá é a ilha do japonês. Que a gente pretende voltar de novo e levar. A pena da praia. É, a gente foi com coisa. A calça chatinha tava lá, perturbando. Aí a gente foi tirando foto pra lá no 15. Pra dar outra. Foi. Foi. A gente veio demais. A gente veio pular, ó. O rio ia ter caído aqui, então. Perigo, né? Mirante das conchas. Um pouquinho, né? Aqui já é o mirante das conchas. Um pouquinho. Aqui já é o mirante das conchas. Já é diferente. Olha, gente. Aqui. Aqui. Alguém ia ter caído ali, ó. É, mas é perigo. Já é. Já é. Vai lá. Olha essa pedra. Ilha. É que o pessoal que tava aqui, foi lá. Caraca. Meu Deus. Eles desceram ali. Olha a lagoazinha de água suja. Na água da chuva. Não, aquela vez eu tomava banho. Vai certinho. Caraca. Aí vai e fobe lá em cima. Ali em cima. E dá. Aqui tem uma colher das conchas. Aqui é sempre descalço. Essas três sempre descalço. Tá vendo? Aqui, ó. A gente vai descer ali, ó. A talha desses buraquinhos ali. Entendeu? Até chegar lá com a pedra. Mas é ótimo. Como a natureza é perfeita. Olha os buraquinhos. É. Porque ela não chupa, né? É. Aqui. Gente, que eu sugiro que você está sentando muito. Pra quem tem problema de locomoção, algum problema nas pernas, que não consegue subir um ovo um pouco elevado, sugiro que não vá nessa trilha. Às vezes também é meio escorregadia, hein? Tá bom? Mas eu amei mesmo assim. Meus amores, finalizando por aqui. Deixa o seu gostei. Compartilhe pra geral. Que nem inscrito, se inscreva. Beijo, Luiz. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto